A dica que eu dou para as pessoas que criam em pequena escala é aquela criação de fundo de quintal ou aquele pessoal que cria até mesmo no sítio, que nem eu crio aqui. Por enquanto eu ainda não fiz em um galinheiro adequado, mas depois eu vou fazer um galinheiro adequado e criar ela mais presa. Mas por enquanto elas estão sendo criadas soltas, né? Aqui no quintal de nossa casa aqui, que é um sítiozinho. A terra é pequena, mas dá para criar ela solta. Aí qual é a forma correta de alimentar nesse tipo de casa? Aquelas pessoas que têm uma pequena criação. É você oferecer alimento duas vezes ao dia. Você oferece pela manhã logo cedo, assim que se acorda. Você pode jogar ali qualquer coisa que você tiver, né? Aqui a gente joga milho, né? A gente oferece milho para as galinhas logo de manhã e a gente coloca só o suficiente para que ela venha comer e não deixa nada. Aí depois que ela come, você deixa ela sem alimento, oferece uma água de qualidade e em abundância, né? Não pode deixar faltar água de maneira nenhuma e que essa água esteja na sombra. A água quente acaba adoecendo as galinhas, a água suja também. Então é bom ter esse cuidado aí também com a questão da água. Mas a comida você oferece de manhã, a primeira vez, assim que acorda, só o suficiente, para que não sobe nada. Não deixe sobrar nada. Aí à tarde você oferece novamente. Eu aconselho fazer isso antes das 17 horas. Porque quando você oferece muito tarde, acaba também tendo sobra, né? Ela acaba anoitecendo, ela não come tudo e fica ali aquela sobra. Então você faz isso antes das 17. Eu aconselho fazer logo após o almoço. Você oferece a segunda vez, pelo menos vai ter um intervalo maior, né? Sem alimentação. E quando amanhecer o dia, ela já amanhece com muita fome. Você faz isso. Se no primeiro dia ela não se adaptar, né? Porque é a primeira vez que você vai oferecer dessa forma, é normal. Mas a partir de uns três dias, ela já começa a se acostumar e passa até a comer mais e engordar mais. Porque ela sabe, ela vai entender que a alimentação é naquele horário. Se ela não comer, não vai ter mais. Então essa é a dica que eu vim deixar aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês também coloquem em prática. Eu tenho certeza que vai ajudar muito aí na criação de vocês. Valeu, pessoal. Forte abraço do seu amigo Leandro de Braz. Se inscreva aí no nosso canal para a gente estar nos ajudando a fortalecer o nosso canal. Deixa aí seu like. Deixa aí, diga aí nos comentários aí o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.